Olá Diogo, faz um balanço da pista e diz como é que decorreu o dia e as tuas classificações. Então, falando primeiro do dia de hoje, o meu melhor dia de pista, com o quarto lugar nos 10 km pontos e iluminar. O balanço geral da pista, a pista revelou-se muito complicada, tivemos dois dias de chuva entre os treinos e as competições, o que alterou um bocado as características da pista e dificultou-nos muito a nossa tarefa. Apanhamos uma pista completamente diferente daquilo que tínhamos estado a apanhar nos treinos, a chuva trouxe terra, trouxe barro, fez com que a pista ficasse muito escorradia e causou-se ali uma situação de stress, não só entre nós, mas entre todos os patinadores, tudo à procura das melhores rodas para si e que demorou ali um bocado a ambientar, mas com o bom ambiente entre a seleção e com o bom espírito e entre a ajuda, entre nós, conseguimos também obter três jogos de rodas que a federação nos facultou, que foi bom, conseguimos experimentá-las. No final do dia hoje acabaram por não ser as rodas que me senti mais confortável, mas foi bom ter essa ajuda também por parte da federação, para nos deixar um pouco mais descansado naquela situação um bocado de stress e todos juntos como seleção acabamos por ir crescendo durante os dias e habituando-nos também às novas condições e acabamos hoje com excelentes resultados e também com boas indicações para os próximos dois dias de estrada que se avizinham. Agora que terminou a pista, vem a estrada, que objetivos é que tu pretendes alcançar? Continuo com o mesmo objetivo, que é ser campeão do mundo, senti-me muito bem fisicamente e pelo que vi a estrada é curta, mas com as curvas e contra-curvas vai ser uma estrada muito física, como hoje era o dia de descanso e devido à chuva não tivemos esse dia de descanso para poder treinar e ambientar um bocadinho a estrada, portanto ainda vai ser um bocado uma incógnita para o dia de amanhã, mas daquilo bocadinho que patinamos no aquecimento nos dias que fomos dos treinos até gostei de patinar, portanto estou confiante para os dias de estrada e já para o dia de amanhã para os 10 km a pontos. Olá Ana, boa noite, fala-me um bocadinho sobre as tuas prestações na pista e qual é o teu balanço que fazes destes dois, que eram para ser três dias, mas dois dias de pista. Os meus, em termos de resultados, não estava à espera de alcançar tão bons resultados, visto que sou juvenil de segundo ano e ainda não sou júnior e estou a correr com os júniores. O meu melhor resultado foi no primeiro dia, que foi nos 10 km pontos a eliminar, fiz 9º, que fiz 9º lugar. Hoje nos 10 km a eliminar fiz 12º, também não é uma má classificação, visto que o meu objetivo era os 15 primeiros. A pista é uma pista complicada, completamente diferente daquelas que eu estava habituada a andar, as trajetórias são muito específicas e que qualquer erro nas provas de fundo e mesmo na velocidade são prejudiciais para a prova, mas o meu balanço é positivo. Estou contente com as minhas classificações, com os resultados não só dos meus, mas também dos meus colegas de equipa, do ambiente está ótimo, a federação aos donos, porque ontem a pista não estava com boas condições, para nós andarmos estava muito escorregadia, mas houve provas na mesma e a federação aos donos, comprando rodas e hoje experimentámos as rodas, andámos com elas, sentimos-nos um bocado melhor e o meu balanço é positivo e estou contente. Depois do nono lugar na prova pontos e eliminar, qual o teu novo objetivo para a estrada? Na estrada, ainda não andei muito bem na estrada, não sei, não me estou bem habituada a ela, mas não sei, eu quero fazer 10 primeiros na mesma, quero manter o nono lugar, mas tudo, se for melhor, ainda melhor, é dar sempre o meu melhor e tentar sempre alcançar o melhor resultado, não só para me sentir bem comigo própria, mas também para representar Portugal na melhor forma. É tudo por hoje.